A Melnick Even, líder em alto padrão no Rio Grande do Sul, apresenta mais um grande lançamento. Vida Viva Horizonte. Um empreendimento diferenciado, com um projeto preocupado com o seu bem-estar, o seu dia-a-dia. Uma boa localização traz enormes vantagens, pois torna a vida mais prática. O Vida Viva Horizonte está localizado entre as Avenidas Sertório, Ceará e a Rua Doutor João Inácio, próximo a importantes vias da cidade. Terceira Perimetral, Avenida Assis Brasil, Avenida Sertório, Avenida Benjamim Constant, Avenida Farrapos, BR-290, BR-116. O Vida Viva Horizonte está próximo a supermercados e shoppings, para você fazer suas compras com conforto e segurança. Há poucos minutos de casa, ótimas escolas garantem educação e tranquilidade. A Estação Transurbe e o Aeroporto completam a infraestrutura de transportes da região. Além disso, o Vida Viva Horizonte está bem próximo a um dos clubes mais tradicionais de Porto Alegre. Vida Viva Horizonte. Perfeito para a sua vida. Fale com um de nossos corretores e conheça mais do Vida Viva Horizonte com a qualidade Melnick Even, líder em alto padrão no Rio Grande do Sul. Música 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 Obrigado.